Salve rapaziada, bora pra mais um Três Pontos Responde? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e vamos responder as perguntas dos membros dessa semana, né? Tem muita pergunta boa novamente, fica aqui até o final e vambora, vem comigo pra gente fazer um vídeozaço. Pergunta de número 1 O elenco, temporada passada, era um elenco curto Contratamos pouco e não subiremos ninguém Como a gente vai sobreviver a um calendário de três competições? Levando em consideração que a gente ainda perdeu alguns jogadores Eu acho que é um baita ponto de preocupação Eu acho que o Atlético cada vez mais tem menos opções E isso preocupa, porque é um calendário que vai te exigir muito Só se você tiver um relatório interno ali da parte física que esses jogadores estão muito melhores fisicamente Porque aí eles vão aguentar o triplo do que eles aguentaram temporada passada Se não, meu irmão, é extremamente preocupante É extremamente preocupante Tá faltando opções ao elenco do Atlético Na meia, na ponta, na volância Ah, mas a gente precisa de zagueiro, a gente precisa de lateral esquerdo Isso aí é plus, porque a gente tem Mas a gente não tem um meia reserva Volante a gente até também tem Mas meia e ponta é uma necessidade urgente É, não tem ninguém Independente da qualidade E pode fazer falta nas principais competições, sim Assim, isso é muito óbvio O elenco do Atlético precisa ser reforçado Nem que seja por gente da base, mano Como falaram aí Sobe o Chiquete Sobe o Juninho Sobe o Renan Vê o que dá pra fazer Mas com o que tem hoje Não vai aguentar Isso aí dá pra dizer O que tem hoje não vai aguentar Número 2 Tirando o Roque Tem algum jogador do Cup que tem a cara do futebol europeu? Acho que o Bento tem Acho que o Bento é um goleiro muito atual Com o que a gente viu hoje no futebol europeu É um goleiro que parece com o Courtois fisicamente Parece com o Manhã fisicamente Então, assim, acho que é um perfilzão ali que eu gosto bastante É... Deixa eu pensar aqui O Kelvin pode ser... Eu acho que o Eric, cara O Eric é um volante bem dinâmico ali Não pra uma primeira prateleira de Europa, né? Existem prateleiras diferentes O Bento acho que pode alcançar uma primeira prateleira O Kelvin, não O Eric, não Acho que o Coelho, cara O Coelho, pra mim, ele tem a cara do futebol italiano ali Então, assim, cito esses caras Foi correta a decisão de jogar o Rural com o time principal Desmanchar o time de Esperantes? Acho que foi, cara Eu fui contra num primeiro momento Mas o Atlético tá levando sério o Rural O Atlético tá respeitando muito o Rural O Atlético, ele assumiu muito bem esse papel de Participar o time do Rural E tá conseguindo administrar muito bem As coisas dentro do Campeonato Paranaense Se você me falar hoje Que o Atlético não vai ser campeão do Rural Eu vou ficar chateado Óbvio, porque eu quero ser campeão Mas eu acho que o Atlético, ele já conquistou O que ele buscava no Rural Ele já desenvolveu a equipe Ele já melhorou vários jogadores Ele já conseguiu uma nova maneira de jogar Então, assim, acho que a missão rural ainda tá incompleta Porque passa pelo título Mas, de certa forma, a gente já conseguiu atingir uma boa meta E a pergunta de número 4 é a pergunta KTOA Daqui a pouco vai passar aqui embaixo O nosso código na KTOA Não deixem de usar o nosso código na KTOA Porque você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito Pra fazer um joguinho E a KTOA, ela tá com uma novidade muito legal, cara Você pode fazer agora a aposta ao vivo Dos jogadores de basquete Por exemplo Primeiro quarto Ou primeiro tempo O Kevin Durant, pelo Phoenix Suns Fez 16 pontos Tu acha que no segundo tempo ele vai muito melhor Ele vai bater uma marca de 34 Tu pode ir lá na KTOA e fazer essa aposta Antes você não podia Por exemplo O Trey Young Do Atlanta Hawks Inclusive eu comprei uma camisa do Trey Young Tá chegando Em breve vocês vão me ver usando a camisa do Trey Young Ele é um cara que vai muito melhor no segundo tempo É um cara que costuma dar 3, 4 assistências no primeiro No segundo 6, 7 Então você pode fazer essa aposta ao vivo E a pergunta KTOA da semana é Qual o melhor mercado pra apostar na NBA? Cara, eu gosto muito do mercado de assistências, cara Aquele jogador vai dar tantas assistências Porque eu acho que mercado de pontos varia muito Mercado de times varia muito A NBA é uma liga equilibrada Esses dias Pô, o Knicks vindo de um monte de vitória Ele recebeu o Charlotte Hornets Que é um dos piores times da competição E o Charlotte ganhou do Knicks Então assim, acho que de assistências É o que tem mais probabilidade ali de marcar Porque você tem toda uma média E os jogadores costumam não fugir muito dessa média Então não perca a oportunidade de apostar na NBA KTOA, a melhor casa de apostas E se você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui Você pode deixar uma contribuição pra gente Não se esqueça disso Pergunta de número 5 Fernandinho daria um bom técnico? Acho que sim, cara Fernandinho que tá estudando pra ser gestor, né Fernandinho que tá estudando pra trabalhar na gestão do futebol Não exatamente como técnico Mas acho que é um cara que tem um entendimento tático Uma noção de como fazer as coisas certas Muito boa, assim O aproveitamento do Fernandinho Nos lances No que ele se propõe a fazer É muito alto Então eu acho isso Eu acho que isso tem um valor muito grande Pensando no técnico Porque ele pode orientar ali Os jogadores O caminho Então A gente já vê essa Essa base de treinador Quando o Fernandinho chama o jogador pra cá Chama o jogador pra lá Vive orientando o time do Atlético Então acho que ele tem perfil Ele tem conhecimento Ele tem bagagem Por ter trabalhado com o melhor treinador Da história Que é o caso do Guardiola Então eu sou Pô, cara Muito fã do Fernandinho Acho que daria um bom técnico sim Acho que é um dos poucos jogadores No futebol brasileiro hoje Que daria um bom técnico A gente vê, por exemplo Muitos profissionais que trabalharam com o Bielsa Virando técnicos, né Acho que a gente pode começar a ver isso com o Guardiola Vários jogadores que trabalharam com o Guardiola Virando técnicos O Burnley Da segunda divisão Da Inglaterra Já tem um company como técnico Se eu não me engano, né Então assim É um exemplo muito legal De De jogador que trabalhou com o Guardiola Conseguiu uma base Virou técnico Não é só trabalhar com o Guardiola Mas acho que inspira, né Número 6 O Atlético realmente teve uma melhora significativa Na bola aérea defensiva Ou apenas ilusório Por causa do nível dos adversários Eu acho que a gente pode dizer isso No Campeonato Brasileiro Porque aí eu vou falar Realmente o Atlético Tá melhor por causa do nível dos adversários Mas eu não vejo uma melhora tão grande não Tá tomando menos gols e tudo mais Mas a gente é menos atacado Cara, mas sim Eu vou fazer um vídeo sobre bola aérea Mas a impressão é que eu tenho Que todo mundo tá sofrendo com bola aérea Cara Eu começo a enxergar Algo que não é exclusivo do Atlético Talvez ano passado o Atlético Que tá sofrendo demais Mais do que precisava Mas eu vejo um cenário como todo Assim meio decadente Pra defender bolas aéreas Sete Qual a chance do Sketch jogar pelo profissional esse ano? Nenhum Isso aí eu respondo tranquilamente Nenhum Jogo de volta contra o São José Ense Belo contexto pra estreia do Kaique O Kaique não falta estrear por questões táticas ou técnicas O Kaique não estreou ainda por questões físicas Era um cara que vinha sem jogar muito tempo no Internacional E acabou que tá tendo que se condicionar Tá fazendo trabalho sozinho Dá pra ver nas redes sociais dele Como vem sendo extremamente dedicado Pra tá melhor condicionado o mais rápido possível Mas pode ser Pode ser uma boa pra estreia do Kaique Ou até pra jogar com dois meios Mais dois centroavantes A gente tem que entender, cara Que o Turro ele não faz mudanças Por quê? Ele ainda tá buscando dar ritmo à equipe Ele ainda tá buscando entregar mais consistência à equipe Então eu não acho que o contexto da vantagem Nos possibilita ter mudanças Eu acho que a tendência é insistir o máximo naquilo ali Insistir o máximo no time titular Vai ter a volta do Terence e tudo mais Pra a partir daí Você poder ter uma boa base e tudo mais Base não categoria de base Mas base do trabalho Pra os jogadores assimilarem Então não vejo um cenário de muita mudança Estreia do Kaique Pode acontecer Até porque a gente ainda não tem Nossa zaga principal Mas jogar com dois meios e dois centroavantes Eu confesso que eu não sei, né? Qual seria o preço mais justo pelo Vitor Roque? Você vai botar isso na minha mão? 180 milhões de euros, pô Não, falando sério Cara, assim Acho que algo entre 35 e 45 É um bom valor pelo Vitor Roque E qualquer coisa além disso Acho que o Atlético estaria se dando muito bem Acho que o Atlético teria um mérito na negociação Muito alto Sabe? Mas... Eu acho que 45, 35, 45 E é mais ou menos o que vai acontecer ali É muito dinheiro E o Atlético, querendo ou não Já vai sair vencendo nesse cenário Tá ligado? Pergunta de número 10 Pra gente encerrar Mingote pode ser uma boa opção novamente? Acho que não Ah, eu prefiro, por exemplo Dar muito mais oportunidades ao RH Do que pensar no Mingote Acho que o Mingote vem se destacando no Campeonato Estadual Ótimo Já tinha feito alguns gols na Série C ano passado com o Mirasol Acho que o caminho do Mingote agora é Ou jogar Série C novamente pelo Operário Ou pensar em jogar uma Série B Pra ele ir se justificando Eu não acho que, assim, seja um campeonato paranaense de tanto destaque ao ponto de A gente não pode viver sem o Mingote Acho que ainda existe chance da gente viver sem o Mingote Acho um jogador que tem um certo potencial Marcou muitos gols na base do Atlético Mas... E tem um ponto do Mingote que ele nunca jogou num contexto tão positivo, né? 2021 É... Não era um time que construía tanto Mas eu ainda quero ver um pouquinho mais Pra quem sabe no próximo Paranaense A gente dá uma oportunidade pro Mingote aí Sem ele fazer parte do grupo principal Mas se o Atlético não quiser contratar nenhum atacante pode ser Mas eu ainda prefiro esperar um pouco, sabe? Tamo junto, Anás, rapaziada Tchau